Baixinho Edson agora com a bola Um bom chute de Edson Olha só Um bom chute do Edson O Edson Guerreiro A bola ainda morreu no fundo do gol Esse fundamento né A extensão do Dênis né Como é que foi isso aí Edson Edson Guerreiro agora né cara Veio o apelido do Paine Ele sugeriu Mas em relação ao treino É o que o Theo vem pedindo né Arriscar mais de fora da área Esse chute de longe E até o próximo jogo Até a estreia né no caso A gente vai conseguir acertar isso aí Vai encaixar tudo Vai dar tudo certo O Edson baixinho mesmo Eu tenho 1m68 Ele tem 1m80 Ele é guerreiro Você chegou a ver o seu pai jogando Não eu já vi ele assim Já no final Não era muito novo Eu não tenho muita lembrança não É o que eu já vi de característica Que é a semelha do seu pai É a intensidade da marcação O bom passe E você tem um ganho em relação a ele No meu entendimento Que você sai O que você fez ali agora Você sai com maior objetividade Para o ataque E esse chute Esse chute como você fez É a meia distância Mas o que você Como é que foi o papo com ele recente Sobre seleção Você convocado Deu algum toque Falou alguma coisa Ou só falou Vai lá e joga O que é que ele disse Ele sempre busca me orientar né Tanto agora Quanto Nas outras oportunidades Em outras equipes né E Por ser da mesma posição também Ele ter jogado na mesma posição Facilita um pouco ali E eu busco Absorver ao máximo As orientações dele né Que Ele por ser mais velho Já ter jogado É sempre bom a gente Buscar Assimilar né Trazer pra gente Esses conselhos E tentar executar Da melhor forma Que mensagem você deixa pra ele aí Que hoje Teve esse papo longo com a gente Relembrando os bons tempos dele Lá no Monte Castelo Ele No Democrata Ele campeão do Norte Mineiro Né Se for assim na sua também Vai ser bom né cara Chega o título O Caneco Norte Mineiro Que é sempre uma competição importante Ainda mais agora Bem maior do que na época dele Hoje com 28 agrameações né É sim Com certeza É A oportunidade está aí E eu venho trabalhando Venho 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 treinando firme E eu quero chegar Eu sempre Sempre tenho na minha cabeça Que A história que Que ele construiu Dentro do Do futebol Aqui da nossa cidade É É de se espelhar sim Foi muito bonita Mas Deve servir de espelho Eu tenho que construir A minha própria história E é o que eu venho buscando fazer Venho treinando firme Todos os dias E se Deus quiser Não só eu Mas o nosso grupo aí Vai conseguir chegar lá Pra esse jogo do sábado Que já é aqui agora Tá chegando a hora Que avaliação você faz do time Que você imagina que possa ser 40% 50% 60% O que você pode esperar Em termos de rendimento Desse time Já pro sábado Eu acredito Que a equipe Vem pronta Sim A gente Por mais que a gente Começou a treinar Um 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 tempo depois Do esperado Mas eu acredito Que a gente se preparou bem A equipe Treinou com Bastante empenho Eu vejo Todo mundo Se dedicando bastante E Eu acredito Que a gente vai chegar bem Vai chegar 100% Pra partida Bem preparado E espero que A gente saia com a vitória Se Deus quiser Então tá bom cara É São Guerreiro daqui pra frente Boa sorte Obrigado pela atenção Valeu hein É o Demato Isso aqui do Monumental Do São Francisco Para o Monte Castelo Esporte